Desobediência. Ainda olhou para trás. Se pudesse levar o passado na mochila da juventude que julgava a eterna... Porta-te bem, gritavam as vozes da despedida. Já não sabia o que era isso. O bem e o mal tinham-os despachado há muito tempo para a morada de todas as indecisões. A geografia dos lugares põe à prova os anjos e os demónios que nos habitam. Partiria, sim, à descoberta de uma nova gramática para o gesto da desobediência. As mulheres sempre souberam tomar conta das casas. Agora era a vez de tomar conta de si e embarcar-se em mapa até o fim das coisas que se colam à pele e sobrevivem à dureza dos anos. É um poema feito com um empréstimo da poetisa, ou da poeta Ana Luísa Amaral. A sessão de poesia e prosa iniciou-se com o momento musical de um grupo de alunos de música do Instituto Politécnico de Bragança. O debate que ocorreu no Centro de Fotografia Jorge do Sol. A tarde tivemos a presença da Academia de Letras de Atrás dos Mondes, com uma primeira parte, um primeiro painel, às 14h30, onde tivemos vários autores, vários autores a apresentar a prosa e também poesia. Numa segunda fase tivemos também a Academia de Letras ainda a dar o seu contributo. A poesia é parte importante da literatura, um estilo que por vezes não é muito apreciado ao lido, pois como diz a autora Ana Borges, parece inalcançável e elitista, no entanto, está à disposição e pode ser simples para todos. O que é preciso... Primeiro há uma coisa que aproxima muito o escritor do leitor, é o modo como é dita a poesia. Eu ontem estive numa associação com pessoas sem grande formação, teriam a terceira, a quarta classe, quando muito... E, no entanto, eu consegui fazê-las gostar da poesia que lhes li, porque lhes li não só a minha poesia, mas poesia de outra. Procurei uns temas engraçados, tivessem a ver com o cotidiano delas, e houve senhoras que me disseram assim, engraçado, eu olho para a poesia e fico assim, mas depois lido pela senhora, tem outro gosto, realmente é bonito. Acho que a poesia gosta-se. Muitas vezes vivemos afastados dela porque temos esta mania que a poesia é só para intelectuais. Não é? Eu posso fazer poesias. Eu fiz um poema sobre as casas, a dizer que as casas são depósitos de coisas inúteis. E são. Só não são. Esse poema das casas no Facebook, todas dizem, ah, é mesmo assim, a gente arruma, vai arrumando. Amanhã arruma, não é? Amanhã arruma. Portanto, quando as coisas tocam as pessoas verdadeiramente, as pessoas até gostam. Um debate que contou com a presença de vários autores, tais como Joaquim Alves, Manuela Mendoeira, Ana Bosch e José Teixeira, foi moderado por Carla Guerreiro. Uma tarde enriquecedora para todos, expondo diversos tipos de livros e dedicando um dia à poesia e à prosa, géneros são importantes para a literatura. E aí E aí E aí E aí